Olá, tudo bem? Meu nome é Camite. O filme a passar na Rede Globo é o filme Acertando as Contas com o Papai. O filme tem o Macaulay Culkin, muito conhecido pelos filmes Esqueceram de Mim. Macaulay Culkin, muito conhecido pelos filmes Esqueceram de Mim, Acertando as Contas com o Papai, é um filme de 1994, um filme de comédia. O menino vai ver com o Papai um ex-presidiário que está ocupado planejando um dos seus roubados. O garoto decide esconder as moedas roubadas para ganhar a atenção do pai, que agora terá que levar o filho para se divertir e se quiser reaver a sua fortuna. Acertando as Contas com o Papai, é um filme que tem o Macaulay Culkin, muito conhecido pelos filmes Esqueceram de Mim. Acertando as Contas com o Papai, o filme tem uma crítica de 3% no site Rota Matóis, uma crítica de 3%. Acertando as Contas com o Papai, o filme custou 30 milhões para ser feito, o filme é recadando as bilheterias no cinema, 35 milhões. O nome do filme no país de Portugal é Pai, Filho e Sarilhos. Esse é o 9º filme no país de Portugal, é Pai, Filho e Sarilhos. Esse é o 9º filme no país de Portugal. Esse é um filme de comédia que passa na Rede Globo, na sessão de sábado. Se você curtiu essa notícia, se inscreve no canal para ter mais notícias do filme sério. Até a próxima e tchau. Tem o Macaulay Culkin, muito conhecido por Riquinho. Esqueceram de Mim. Tchau.